Eu sou Jaqueline Ferreira, sou de Manaus, Amazonas. O meu negócio é semente do amor, baby. Eu trabalho com bolos caseiros. E o meu diferencial da nossa equipe é trabalhar com uma embalagem sustentável. Que mais do que sustentável, ela representa o sonho de um grupo de mulheres que produz os panos de prato, onde a gente arrumava o nosso produto e chega até o consumidor. Nessa mesma comunidade, nós temos o sonho de poder ter uma cozinha escola onde nós vamos trazer jovens e adolescentes dessa comunidade para aprenderem uma profissão e a gente poder espalhar a semente do amor por Manaus todo. A minha história começa muito simples. Minha mãe, a Jair usa, é uma goleira. E eu cresci ali embaixo da mesa esperando aquela vasilha com restinho de massa, com um pouquinho de chantilly e provando essa doçura e a dedicação que a minha mãe tinha em fazer tudo o que ela fazia com muito amor. É aí que começa o sonho do semente do amor. Quando eu conheci o pessoal do Instituto Rede Mulheres Empreendedoras, eu começo a dar uma guinada nos meus pensamentos e a entender que podia ir um pouco mais longe. Em vez de vender 30 bolos, nós podíamos ampliar para 100 bolos. E aí começa a nossa luta de poder entender como se organizar e sistematizar melhor o nosso negócio. O prêmio que a gente vai ganhar, a gente quer implementar essa ampliação para poder alcançar mais vendas e para isso a gente sabe que precisa de marketing e nós queremos um equipamento melhor, queremos comprar um fogão a mais, batedeiras para poder investir nessa ampliação que nós queremos fazer. Nosso sonho não é só nosso, é nosso e de várias pessoas que estamos caminhando juntos. Nossa vontade é trazer e levar semente do amor para Manaus, para o Brasil e quem sabe para o mundo.